Criar a face de Santo Antônio e de Maria Magdalena, agora ele tem dois novos desafios. Refazer o rosto de três santos, muito conhecidos no Peru, e se aprofundar em pesquisas que podem ajudar nas cirurgias de face. Na última reconstrução de Santo Antônio, o Santo Casaventeiro, o resultado foi impecável. O trabalho ganhou destaque no Brasil e no mundo, um motivo a mais para aceitar novos desafios. Nós entramos em contato com o convênio de Santo Domingo, no Peru, em Lima, na cidade de Lima, com o Frei Luiz, que é responsável pelos três santos mais conhecidos do Peru e que nasceram naquele país, que é a Santa Rosa de Lima, São Juan Macias e São Martim de Póres. E nos foi entregue essa honra de fazer a reconstrução facial dos três. Por enquanto, as fotos ainda são da internet. O próximo passo será viajar até Lima, no Peru, fotografar os crânios dos santos e depois seguir com o trabalho no computador. O doutor Paulo Miyamoto, especialista em odontologia legal pela USP, ele vai se deslocar até o Peru, ele vai deslacrar as relíquias onde estão os crânios, vai fazer um reconhecimento de cada um desses crânios, vai fotografar os crânios para a gente converter isso em 3D, ele vai me enviar aqui para o Brasil, eu vou fazer a reconstrução aqui na cidade de Sinop, Mato Grosso. Depois que estiver com as imagens, será preciso de duas a três semanas para que o trabalho fique totalmente pronto e possa ser apresentado ao público. A reconstrução básica das faces demora mais ou menos umas quatro horas. Em quatro horas nós já temos a aparência do indivíduo, já temos a face finalizada. O que demora mais é adequar, colocar a indumentária, o corte de cabelo, o estilo do cabelo, fazer todo o tratamento da textura de pele e finalizar uma imagem que seja bastante respeitosa, que enfim, nós estamos trabalhando com figuras religiosas e precisamos respeitar essa situação antropológica. Além do trabalho cultural, Cícero tem se dedicado a outros caminhos. Os últimos estudos envolvem a área da saúde. A ideia é usar a reconstrução em procedimentos cirúrgicos. Nós estamos trabalhando de forma muito incisiva com planejamento cirúrgico, em cirurgia ortognática. Então, o que a gente consegue fazer? Hoje nós pegamos um paciente, tomografamos ele e conseguimos planejar, ter uma visão futura de como ficará a face dele pós-cirúrgica. Então, o que a gente consegue fazer?